Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana, criadora deste canal e hoje eu vou mostrar para vocês o meu cacto coroa de frade, como ele está. Ele levou muita chuva, tá gente? Mas ele é um cacto bem grande, tá? Bem velho já. Olha, ele tá com bastante conchonilha, bem judiadinho, não tá mole não, tá gente? Tá durinho. E já me deu muitas flores, a florzinha dele é pequenininha, rosa, uma coisa linda. Mas ele tá com bastante conchonilha, eu tirei ele do lugar de onde ele estava e junto com vocês aqui a gente vai fazer uma limpeza nele e replantá-lo para vê-lo nessa primavera novamente trazer belas flores para a gente, tá meus amores? Vamos lá? Bom gente, eu não vou lavar, tá? As raízes dele, porque eu estou vendo que as raízes estão bastante saudáveis, tá? Não tem podridão, estão as raízes longas, bem saudáveis, tá certo? Deixa eu tirar essas plantinhas que ficam coladas aqui. Isso aqui, gente, vocês estão vendo de outra cor, tá? É onde ele estava enterrado, mas o cacto está bem durinho, não tem sinal de que ele esteja mole, com apodrecimento não, tá? Meus amores, isso aqui é devido à idade dele, ele já é um cacto bem antigo. Esse cacto eu ganhei de um garden aqui da minha cidade, coloquei ele no chão, ali na frente da minha casa, depois eu vou mostrar para vocês o local onde ele estava, para vocês verem. E outro cacto também, dessa mesma espécie, coroa de frade, que eu perdi agora nesse inverno. Olha ele aqui, amores, como ele é enorme, tá? Eu não sei se isso é o fungo ferruge, mas eu tenho fungicida ali, eu vou tentar salvar, tá? Olha como que ele está de coxonilha. Tá vendo, gente? Mas vamos lá, vamos salvá-lo, porque eu não quero perder meu exemplar, eu só tenho esse, tá, gente? Não é um cacto muito caro aqui na minha região, você encontra mudas dele, alguns até com esse encéfalo, tá? Que ela coloca sua florzinha nesse, nessa coroazinha aqui, fica uma florzinha linda, fica com uma coroa de florzinha linda, dá muitas sementes, mas você se apega àquele que está na sua casa, que está com você, né? Aqui eu tenho um copinho com detergente, tá? Eu cortei algumas raízes, aqui, gente, desculpa, cortei algumas raízes para ajudar ele a enraizar melhor no próximo substrato, então o que é que eu vou fazer, tá? aqui mesmo, eu vou mexer com escovinha de dente velha, tá, gente? E vou passar tentando tirar essas coxonilhas que estão tentando matar o meu cacto lindo, vamos lutando, passando devagarinho, com bastante paciência e cuidado, gente, esses espinhos, eles furam muito, tá? Furam bastante e dói. E assim eu vou passar em todo ele, depois eu enxago e vou trazer para vocês verem como é que ele vai ficar, tá, amores? Aqui está ele, todo ensaboadinho, tirei o máximo de coxonilhas que eu consegui e vou ficar de olho nele, assim que eu replantá-lo, né, para deixá-lo saudável como ele era antes. Bom, gente, agora eu vou jogar um pouco de água limpa nele todinho, tá, para tirar o sabão. E assim, ao redor dele, tá? Não vou colocar ele, gente, ali na minha lavanderia de lavar roupa, porque ele é muito grande, tá? Ele é muito grande e ele fura bastante, estava com bastante terra, então eu não vou levar ele para ali, não. Coloquei ele nessa baciazinha aqui, ó, para diminuir a sujeira, tá? Então, enxago ele bem direitinho e vou replantá-lo. Olha só como ele está, tá? Isso aqui embaixo dele é um pouco de fungo, eu não sei, eu acho que da chuva também. Tá? Mas eu vou replantá-lo, certo? Num vaso de barro, deixá-lo já no sol, tá? O sol agora não está muito forte, então ele consegue ficar no sol agora. Mas eu volto já com vocês, mostrando a vocês o lugarzinho que ele vai ficar e mostrando a vocês também o lugarzinho onde ele estava. Então, meus amores, ele estava plantado aqui, olha aqui, ainda está o lugarzinho, está onde ele estava plantado, só que quando eu plantei o ano passado, essas plantas minhas aqui, ó, ainda não estavam desse tamanho, ainda eram pequenas e elas cresceram muito e fizeram muita sombra nele, e devido às fortes chuvas que tivemos aqui no Nordeste, ele ficou dodóizinho daquele jeito. E eu quero mostrar para vocês também esse outro aqui, ó. Está vendo, meus amores? Ai, que dó, gente. Infelizmente, esse também não aguentou as chuvas e simplesmente morreu. Tá, gente? Então, nem tudo são flores no nosso cultivo, né, gente? Mas tudo bem, a gente consegue, a gente sempre se esforça, a gente faz o melhor, né, para nossas plantinhas. E dói muito, meu coração, por isso que eu não quero perder aquele de jeito nenhum. Olha aqui, meus amores, como ele ficou. Como eu estou sozinha, gente, fica difícil gravar para vocês replantando, tá? Mas eu coloquei ele nesse vasinho aqui de barro, tá, gente? Ele vai para o sol. Ele não precisa de um substrato muito elaborado, tá, gente? É uma planta rústica, uma planta simples. Eu espero que ele consiga se recuperar bem. Mas ele vai ficar bem, eu tenho certeza. Tá, gente? Então, é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, foi um vídeo um pouco mais longo, mas vídeo de replante sempre fica um pouquinho mais longo, né, gente? Eu sei que vocês entendem, né? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Vocês são bênçãos na minha vida. Um beijo a todos. Tchau, tchau! 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 Tchau!